E então, você tem me perguntado o que há de errado E eu não tenho respostas para o que temos passado E tão jovens para se arrepender Vejo o nosso tempo correr Às vezes não dá pra pensar, vou querer parar Por que não podemos ver o sol nascer? Se tudo que eu quero está com você Se impedir é do você estar, diz pra mim Pra que a lembrança não seja o nosso fim Pra eu não mentir, você tem que falar Pra eu não mentir, você tem que falar E às vezes sinto como se te conhecesse de outro lugar Não sei pra onde vamos, mas eu gostaria de tentar Se me dissesse o que está sentindo Pegaria o mesmo caminho Pra você não desabar Por que não podemos ver o sol nascer? Se tudo que eu quero está com você Se impedir é do você estar, diz pra mim Pra que a lembrança não seja o nosso fim Pra que a lembrança não seja o nosso fim Pra que a lembrança não seja o nosso fim Pra que a lembrança não seja o nosso fim Pra que a lembrança não seja o nosso fim Pra que a lembrança não seja o nosso fim Pra que a lembrança não seja o fim